Para ser, para ser, para ser, para seres prazer, ser e parar, separar-se-te, sou um para-ser, para perceber o prazer, um para-perecer, existir, viver. Um séquio de sedente de sentenças não sai do poder, mas para um séquio de sedente de doenças há uma solução, um bom sair. Bom sai, corpo forte, os troncos fracos traem, os pontos fracos caem, as nossas próprias efémeras bíblias cíclicas, coisas novas são musas nossas, coisas nobres são saíres de um séquio de sedentem deste século, rejeitares o vento cego. O estado de alma é subjetivo, o estado da calma é sujo e ativo, relaxa, as palavras não têm espinha dorsal, arrefece a tua sidra tropical, a tua sidra de orgias, viver e depois lutar, e depois lutar, e depois viver, e depois batalhar, e viver no meio de conceitos vaziados, símbolos emprestados de filosofias baratas que não chegam para curar animais intelectuais, perpetradas pela renúncia de modos operando e datado de rodas já gastas, deixar a expropriação da alma e o destino do corpo como uma tarefa delegada à outra, filha prematura, pré-concebida, correres atrás da sobrevivência para no fim sair escarbonizado, vivo entre o pré-big-bang mental e o pós-caótico, fadas escarpideiras no espectro óptico, demoras na sedutora melancolia, matemática fria, uma vida sistemática, cais na temática da agonia para ser, para seres um parecer, para pareceres um ser, no ritmo morri, morri no ritmo, 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 morri, rite dentro do ritmo, bebi um morrito de orgias às dezesseis, para pareceres um ser, morri no ritmo, 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 morri no ritmo Se inscreva no canal.